parar com isso, pelo amor de Deus, moleque, a três horas da manhã é a mesma coisa que qualquer outro horário, não existe oito horas da noite de sábado pra domingo, não existe, cara oito horas da manhã de quinta-feira é oito horas da manhã de quinta-feira e ponto final, então o evento é sábado três horas da manhã, sábado três horas da manhã, só existe sábado uma vez três horas da manhã e é isso, gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus vamos, gente, pelo amor de Deus três horas da manhã no sábado sábado, três horas da manhã então tem que ser sábado quando bater sábado, três horas da manhã esse é o momento então vai ser sábado domingo, não é isso? eu não vendo mais o Rock está no bate-volta estou entrando, é a chance dele grebou pra prolongar sem se mata não, hein sem se mata não bala espiral, prolongou oi, meu amigo machado esmagado não mata não, bobo não sei se mata não meu precioso ele veio pra mim é meu da puta meu amor é meu meu precioso opa, peraí, Chazinha não, aí você tá zoando, né, Chazinha aí você tá zoando com a minha cara, né, Chazinha mete o pé tá maluco? a feiticeira tenta finalizar o Alrox que tá com pouquíssimo HP vai nas costas, conseguiu jogar no chão é a chance dela precisa eliminar agora Alrox consegue sair com um pouquinho de vida a feiticeira vai fazendo milagre foi pro chão também o Grancaim Grancaim foi embora double kill meus jovens que foissada da feiticeira agora que loucura levou os dois de uma vez só meu amigo caraca, o que aconteceu, mané? você viu? a lua caiu, mané que porra foi essa, velho? onde pega os códigos? vou mandar aí, cara pra ver eu vou agancar alguém aqui vamos agancar a mesma pessoa como funciona o Black Desert? poderia explicar? não, cara o Black Desert é um jogo, assim feito pra você ficar livre, né, cara? o jogo, ele é a maior proposta do jogo é te dar liberdade pra você fazer o que você quer a hora que você quiser, tá ligado? então não tem caminho certo não tem caminho errado não tem velocidade pra terminar nada é um jogo livre precisa escolher o que você quer fazer e ir nessa acho que a maior característica do jogo é liberdade sem dúvida você não precisa de PT pra fazer praticamente nada você consegue fazer tudo sozinho tem alguns conteúdos em grupo mas não são muitos e nenhum deles são obrigatórios o combate do jogo é complexo, né, cara? não é um combate que você vai engolir de uma hora pra outra vai demorar um pouco pra você aprender mas quando você aprende, porra é difícil largar pra caralho o conteúdo do jogo de PvE é de combate gira em torno de grind você escolher spots e grindar nesses spots, né, em círculos matando bicho dungeon tem algumas tem duas dungeon só vai sair a terceira só em novembro mas são maneiras de fazer são dungeon são poucas mas são da hora pra caralho de fazer e não é obrigatório também nada no BD é obrigatório, entendeu? nada no BD é obrigatório hoje tem a arena PVP ranqueada 3x3 que tá da hora pra caralho também tem campeonato acontecendo balanceado também que você vai ver daqui a pouco, inclusive se você ficar aqui na live que eu organizo o campeonato de vez em quando acontece o campeonato também da oficial, né esperamos que vai acontecer o campeonato oficial eventualmente vamos esconder aqui, mano vamos esconder aqui, ó guarda arma e esconde aqui, ó cheguei, cheguei, cheguei esconde aí, esconde aí, esconde aí esconde aí, esconde aí, esconde aí vamos ficar quietinho aqui ninguém vai achar a gente não escondidinho, escondidinho ninguém vai ver a gente não a gente vai ver não manda eles menos esperar a gente pá, bom plano, né pelo amor de Deus olha lá os caras todo mundo tomou DC estão perdidos, ó ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo tá dando stream snipe, tá dando stream snipe tá vindo, sai daí, sai daí, levanta, cara ih, caralho, voltaram, acharam acharam nós, irmão deu ruim grebei, grebei, mete a porrada nele mete a porrada nele, mete a porrada nele ih, vou matar, matar tá morrendo meu amigo, olha lá estrategia do grego, caralho ih puxei, puxei o pé, irmão puxei o pé, deu ruim deu ruim, deu ruim, deu ruim, nós tentamos o rachachim tá em choque agora vem rachachim, vem vem, meu irmão, não peida não peida não, filhão peida não, filhão peida não, vem comigo tomou o slowzinho, tomou o slowzinho tomou o slowzinho, ele vai tá confiante, a gente tá confiante, mas tá com o slow derrubado slow, mano and I'm the fucking boss, my friend holy shit fala dele, mané fala dele, fala dele o garoto fez o dever de casa tomou o puxão tomou ali meu Deus do céu que dano foi esse meu Deus do céu que dano foi esse tá, mano, tudo é grind, mano MMO é grind, molecada se vocês não gostam de grindar, mané tá na categoria errada é só isso que você tem que entender, mané é só isso que eu gostaria que a nossa comunidade entendesse, mané MMO é grind, molecada é isso, mané ai, eu não gosto de grindar eu não gosto é um trabalho transforma o joguinho num trabalho eu me sinto no meu emprego no joguinho meu irmão, joga MOBA, mané CSzinho Fortnitezinho LOLzinho pá já era, mané seja feliz, cara Pokémon, não já falei, molecada isso é o Tentém como é que vocês podem confundir pelo amor de Deus totalmente diferente tá, raiva disso aí pô, meu filho vai tirar quantos Pokémon dessa puta aí? quer dizer não correu o risco de ser explodido lá vê o Guinalas agora com o buff de classe também olha o diabão subindo foi pro chão vai ser amassado vitória do senhor Skyfall o diabão subiu pegou ali o Guinalas totalmente desprevenido jogou o garoto pro ar e fez aquela festa no mercado todo com coisa que a gente poderia já comprar de uma vez é mais barato ainda me senti em casa tô jogando e minha mulher vem falar de compras do mês ah, mas aqui a compra do mês não é assunto de mulher não aqui em casa não tem esse papo aí não aqui em compra de casa é assunto de todo mundo eu sou quente, mulher você já não sabia vai ver o turbilhão dessa vez pegou é a chance lá foi o grebe foi pro chão enfiou ali o salto na cara do menino e levou mais um round pra casa vitória de Dani Drone nesse round dessa vez encaixou muito bem ali encaixou o turbilhão jogou o Shift F não nem foi o Shift F foi só turbilhão e grebou e Dali não tinha mais o V na mão do menino aí não tinha conversa foi só aquele abraço que susto da porra essa parada desse símbolo em sua regata aí parece que você tá usando a regata transparente mostrando mamilo pode crer, cara você falou agora agora que eu vi pode crer The One Above All, é agora parece meus mamilos mesmo, né que merda, cara e aí o o Legenda Adriana Zanotto